Hoje é dia de Megão, 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 isso mesmo, hoje tem Flamengo e Bragantino, na verdade é Bragantino e Flamengo diretamente lá de Bragança Paulista, estádio Nabi, a Bichedi, que eu trazer pra vocês a lista do relacionado, vou falar de uma novidade, de uma excelente notícia aí, acerca do novo contratado do Flamengo, Luiz Araújo, vou falar do Flamengo que pode estar desistindo de Nicolas Velacruz, vou falar do meia que pode estar chegando como plano B, ou seja, vou manter você claro e informado com tudo que está acontecendo com o nosso Megão. Quero só pedir você que não é inscrito no canal, Flamengo que se inscreva, que deixe o teu like, ative o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando como? Flamengo, cheio, lotado, papuçado, transbordando assim ó, de informação do nosso Megão, e se é informação, bate 10 aqui do Megão, bora bater, bora falar de Flamengo, porque hoje é dia de Megão, cara, eu estava com muita saudade de ver o Megão e Gão, ainda estou né, porque o jogo é apenas às 21h30, mais conhecido como 9h30 da noite, horário de Brasília, sabemos que Gabigol, esse está fora, esse está sendo preparado para o jogo de contra o Santos, juntamente com o Matheus França, jogo contra o Santos, esse que provavelmente, quase com certeza absoluta, não será lá em Santos, na Baixada Fluminense, porque ontem o Santos perdeu para o Corinthians lá, por 2x0, meu amigo, e a torcida soltou bomba no estádio, sinalizadores, quase que pegou um sinalizador lá, no goleiro Cássio, ou seja, com certeza, o Santos vai tomar um gancho legal, para jogar fora da Vila Belgrino, no mínimo, 6, 7, 8, de repente até 10 jogos, porém, no Brasil, tudo pode acontecer, de repente deixar lá com portões fechados, né, mas de qualquer forma, vamos ficar de olho nisso também, claro, para manter você informado, enquanto isso, vou trazer aqui a lista dos relacionados, aquele que o técnico Jorge Sampaoli relacionou para enfrentar o time do Bragantino, meu amigo, Hugo Souza, Matheus Cunha e Santos, só os goleiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo Rodrigo, Caio Nazaga, Wesley Felipe Luiz, Ayrton Lucas, laterais, Igor Jesus, Gerson, Thiago Maia, Vitor Lugo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Everton Cebolinha, André e Bruno Henrique, lembrando também que Ayrton Lucas e Pedro, estava na seleção brasileira, vão ser reavaliados para ver se tem condições de jogo, o Pedro, eu acredito que sim, esse vai para o jogo, ainda mais porque o Gabigol está fora, mas no caso da Ayrton Lucas foi titular nas duas partidas, eu acredito que vai começar com o Filipinho, o chinelinho do Megão, versão 2023, de titular e logo depois, talvez, o segundo tempo aí, entra com Ayrton Lucas, o que importa é que o Flamengo precisa sim dessa vitória, mas a gente continua aí, ó, galgando rumo também ao título brasileiro, vamos ficar de olho nessa situação aí que aconteceu aí no jogo do Santos, vou falar de Luiz Araújo, porque Luiz Araújo tem data e hora marcada para chegar no Rio de Janeiro, será nessa segunda-feira, por volta de 17 horas da tarde, meus amigos. Luiz Araújo também chegará nessa segunda-feira, no dia 26, ele tinha mais dois jogos lá no Atlântico United, mas o seu empresário negociou, conversou e falou, pô, já venderam o jogador, o jogador está jogando sem vontade, pode lesionar, pode dar ruim, libera logo, e o Atlântico United liberou o jogador e ele desembarca no Rio de Janeiro, segunda-feira, assim como o goleiro Agustin Rossi chega também segunda-feira no Rio de Janeiro, vale lembrar que essa situação eles vão chegar, porém, no dia 1º o Flamengo já pode colocar o nome deles no bid e no dia 3º ele já pode estrear pelo Mengão quando abrir a janela. Então, lembrando para você que no dia 1º eles já podem ter o seu nome escrito no bid da CBF e no dia 3 a janela abre, é uma alegria tremenda, eles já podem estrear ao Mengão. Quem já está no Rio de Janeiro é os empresários de Rodrigo Salazar. Gente, vou até falar devagar agora, por quê? Rodrigo Salazar, meia, 23 anos, uruguaio, convocado para a seleção do Uruguai agora, muito bom de bola, talentosíssimo, joga no Schalke, Schalke 04 da Alemanha, que foi rebaixado no futebol alemão. Ele não quer ficar, não vai ficar. O passe dele está avaliado em 4 milhões de euros, um jogador barato em vista do que está rolando aí. E sim, ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo deixou ele em stand-by como o quê? Plano B, né? Plano B. Só que ele já pode virar o plano A e eu vou te explicar por quê. A verdade é que o empresário dele está no Brasil e vai negociar ele com o time brasileiro, seja o Flamengo ou não. Por quê? Palmeiras e Internacional também estão na caça do jogador. O Palmeiras quer muito o jogador. E o Internacional quer demais. O Internacional então quer, estamos vendo, mundos e fundos para ter o jogador. Porém, claro, a prioridade é fechar com o Flamengo. E o Flamengo já está vendo assim uma situação de talvez o quê? Perder o Rodrigo Salazar, mesmo que ainda não dê uma resposta. Saber que ele pode ir para o Palmeiras ou até ir para o Internacional, principalmente pode ir para o Palmeiras. Então, o que aconteceu que eu vou trazer para você aqui em primeira mão? Eu fiquei sabendo o quê? Conversando com o dirigente do Flamengo. que dentro do Flamengo já estão pensando na hipótese de o quê? Desistir de Nicolas de la Cruz por enquanto. O River Plate está fazendo hora. O River Plate subiu muito a pedida. E dentro do River Plate, a notícia que sai é que eles têm um acordo com o Nicolas de la Cruz, verbal, de palavra, que liberaria o jogador. Porém, agora eles estão querendo fazer um pouco mais. Estão querendo falar assim, ó, Nicolas, fica até janeiro. Janeiro, eu libero você. E nós mesmos damos a você uma porcentagem do seu passe. Ou seja, 5%, 10% do passe do jogador. Estão negociando. E estão querendo colocar assim, ó, garantindo que, sim, janeiro, chegasse a mesma proposta de agora, liberam o jogador. E dentro do Flamengo já estão ligados nisso. E já estão pensando em quê? Desistir do Nicolas de la Cruz e contratar o Rodrigo Salazar como plano B. Ou, de repente mesmo, contratar o Rodrigo Salazar e ainda continuar tentando o Nicolas de la Cruz. Mas não perder o Rodrigo Salazar. E eu quero saber de você, nesse embrólio todo, o que você faria? Eu colaria no Rodrigo Salazar logo. Eu. Agra, Carol Flaude. Colarinha logo, pô, já garantiu uma situação. Entendeu? Porque eu já disse. A situação de Nicolas de la Cruz e de Alain são situações que envolvem rivais. Por mais que os clubes precisem de dinheiro, por mais que está sendo muito bem pago, são rivais. Então o River Plate é um rival sul-americano. E o Atlético Mineiro, a informação que eu tenho, é que eles estão movendo mundos e fundos para segurar o Alain. Estão tirando de onde eu tenho para segurar o Alain. Então não são duas negociações fáceis. E eu já disse aqui, vou repetir, eu acho que o Nicolas de la Cruz vem, mas o Alain já acho que não vem. Agora com essa reviravolta lá na Argentina, já não sei. Então são duas negociações muito complicadas. Eu iria sim em cima do Rodrigo Salazar, que está dando sopa no mercado. Mas e você? O que você faria? Comente. E claro, também se inscreva no canal, se não é inscrito, deixe o teu like. Beleza? Dá essa força para a gente. Um beijo. Nove e meia tem Megão, hein? Hoje é dia de Megão. Megão é show, mas Deus é mais. Tchau, tchau.